Você que é linda, toda da mamãe. Bom dia. Bom dia. Tchau. Tchau, amor. Cadê o amor? Cadê? Tô aqui, amor. Oi, Pedro. Cadê o Pedro? Pedro. Oi. Cadê o Pedro? É preto. Oi, Pedro. Oi, Pedro. Oi, meu amor. Oi, vida. Cadê o Pedro? Cadê? Tô aqui, amor. Tchau. Não, vem cá, vem. Bom dia. Bom dia.